seguida na competição E aí a escalação do técnico Paulinho Cardoso com Giovani, André, João Lucas Felipinho e Diego Belém os titulares do Pato para esse jogo de daqui a pouquinho com o Minas Tênis Clube trabalho de aquecimento está terminando ali em quadra e o Perifuentes manda a equipe do Minas Tênis Clube assim para a quadra Anderson Ferro, Renato, Luiz e Maia Renato jogou demais com o uniforme todo azul, Pato de branco autoriza a arbitragem a bola está rolando para você ligado na tela da N Sports e da LNF TV Pato ao vivo na tela da LNF TV olha o Pato, André recebe e gira João Lucas foi para cima da marcação do Libânio, conseguiu a sobra na sequência o corte por baixo, Carrinho falta marcada no carrinho do Vitor não pode na disputa de bola você dá o carrinho você pode dar o carrinho na trajetória da bola o Vitor veio para disputar uma bola que o João Lucas estava tomando uma vantagem então falta bem marcada pela arbitragem primeira falta da equipe do Minas vou mandar um abraço aqui para o Paulo Rocha que é o supervisor lá da equipe do Cascavel que manda as informações também dos jogos do Cascavel e está acompanhando a gente aqui viu Marcelo grande abraço obrigado pela audiência todos são muito bem-vindos aqui na tela da LNF TV para a Liga Nacional de Futsal você participa com a gente na hashtag LNF 2021 no Twitter bola parada para o Pato saiu da ela o Diego Belém soltou a bomba de pé direito Renato lá dentro toca para ele no pivô tentou a devolução sobrou para o ferro enfiada de lado para o Renato batida para fora Renato recebeu de frente para o gol tentou o chute ela desviou no meio do caminho jogada rápida trabalhada agora pelo Minas fechou marcação dupla para cima dele Wesley ali conseguiu evitar o chute direto para o gol escanteio elevação passe do ferro evitou a saída toque de cabeça do Maia lá dentro Renato responde e manda o Pato falta frontal passou dela o Renato vai para a bola Gustavo bateu forte ela passa para fora soltou uma pedrada de pé direito ela passou voando a direita do gol do Giovani no detalhe a barreira acabou abrindo grande abraço para o Renato vamos ver a falta primeiro falta para a equipe do Minas partiu Gustavo soltou a bomba lá dentro gol Gustavo é dominas jogada de bola parada sempre perigosa Gustavo na primeira não deu certo na segunda ele guardou soltou uma paulada de pé direito só um homem na barreira o Giovani confiou mas não chegou e ele bateu para o fundo do gol Gustavo abre o placar o Diego Belém passou por trás exatamente no espaço onde a bola Ombro Salazê incendeia o jogo foi chegando na cara do gol o Diego Belém é do Pato empatou numa jogada rápida enfiada de bola ele saiu na cara do gol bateu de pé direito e ela foi morrer lá dentro o Pato empata Diego Belém ela bate na trava e entra tudo igual agora Pato 1 Minas Tênis Clube e também uma já vai ficar no limite ali do estouro e aí depois é tiro livre batida para frente do Anderson interceptação do Diego Belém autor do gol de Pato enfiada é boa batida para fora apareceu livre o Mazeto para finalizar e quase faz o segundo gol da equipe do Pato bem o Diego Belém no corte do meio da quadra ali assistiu o Mazeto que acabou chutando para fora no contra-ataque da equipe do Pato desce mais uma vez o Mazeto soltou a bomba de pé direito empilha chances a equipe do Pato três seguidas agora batida forte de pé direito cruza um espaço capa de lado Maia vai para a jogada individual passou deu uma penteada toquinho para o meio para o Renato foi para o chão e a falta está marcada e é a quinta falta da equipe do Pato reclamação geral enquadra mas a falta é frontal passe do Maia no detalhe para você ele domina gira para cima da marcação e tem um toque do André de pé direito é aquela jogada que a gente fala individual o Maia deu aquela balançada no Andrezinho passou quando ele conecta o Renato o Andrezinho já atrasado mas chega na cobertura e acabou tocando o pé ali do Renato falta bem marcada pela arbitragem é o drible que quebra toda a marcação exatamente quando o jogador do Minas o Maia dá aquela balançada já tem que sair uma movimentação diferente vai ter que vir cobertura jogador chega atrasado por isso que a jogada individual é tão importante nessas defesas fechadas e aí vira um efeito cascata sobra de espaço para um gera a marcação do outro um vai sendo puxado para fora do seu espaço e com essa defesa desestruturada o jogador chega atrasado faz a falta e a equipe do Minas agradece com 3 e 30 no relógio falta frontal contra o gol do Giovani o ferro está ali do lado dele para incomodar está ali do ladinho do goleiro e já sai um gol assim da equipe do Minas ferro lá partiu Gustavo de novo bateu colocado agora desviou para fora agora optou para uma batida mais colocada o jogador da equipe do Minas buscou o segundo pau agora mas olha o Diego Belém agora como não sai do primeiro pau foi justo lançamento do Giovani corte no meio do caminho Maia fica com a sobra vai para dentro da marcação rolou para o Renato para fora grande jogada do Maia individual pela esquerda passe para o Renato ele chegou se esticando de pé direito o desvio passou muito perto do gol do Giovani exatamente veio pisando na bola para enganar a primeira barreira ali acabou a batida e deu o gol gooooooo o Lucas é do Minas jogada de bola parada no escanteio característica da equipe do Minas movimentação do Lucas enganou a marcação apareceu livraça e bateu para o fundo do gol aproveitou o passe do Leon Lucas bateu de chapa está lá dentro o Minas faz o segundo Minas 2 temos jogos até as 20 horas é a programação completa do final de semana autoriza o árbitro bola pesada está rolando segundo tempo de pato em Minas você acompanha tudo ao vivo todas as emoções como o Paulinho japonês já falou programação completa até o já faz o lançamento Anderson rapidinho para frente Leozinho Lucas ajeitou para o Leozinho a tabela que defesa espetacular do Giovani 1 2 de muita categoria e o Giovani tem que vibrar olha essa rolada de calcanhar do Lucas devolveu na pinto esquerdo agora ajeitou para o ferro tentativa de passe contra-ataque é muito bom o Douglas está na cara pode fazer rolou nas costas do André devolveu está lá dentro gol André é do pato contra-ataque muito rápido mete dança mete dança colocou a caneleira para jogo André contra-ataque rápido 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 o Douglas deu uma penteada rolou nas costas o André ainda conseguiu ajeitar o corpo e sem ângulo bate para o fundo do gol está tudo igual André Pato 2 Minas também 2 contra-ataque perfeito da equipe do Pato bola do Douglas olha o Gustavo deu uma penteada em cima da bola evitou a saída faz o passo para dentro rolada para trás o chute Giovanni espetacular a defesa do goleiro de Pato uma bomba do Libânio jogada rápida o Gustavo fez o cruzamento ajeitada do Luiz e soltou a bomba de pé direito o Libânio que defesa espetacular está lá no oposto aqui não consegue pegar boa enfiada de bola de Giovanni defesa impressionante cara a cara no chute do Vitor olha essa ajeitada mais uma vez o Renato encontrou o companheiro Livraço nessa ajeitada de calcanhar e o Vitor bateu de Pato 2 Minas 2 tudo igual na 13ª semana da Liga Nacional de Futsal